Meu cadeiro da minha Interrompemos a programação para um aviso especial Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho O jogo que fica tendo perigo? Qual é o jogo, Cauê? Cara, eu não vou não, o Fodinski. Eu não fui convidado, não. Ae. Ae. Não, Judágio, eu quero me livrar desse jogo. Que gameplay? Ah, IRS eu não faço ideia. É estranho dessa porra esse jogo, véi. É pra cá mesmo, véi? É pra cá. Deixa eu salvar aqui, aproveitar aqui o embalo. E aí, tá certo? Rapaz, eu tava pegando fogo, pô. E aí, é certo isso aqui? Deixa eu ver o vídeo aqui. É, tá no lugar que pegou fogo, tá certo. Entra no círculo da magia aqui também? Entra no círculo da magia, vá pro círculo da magia. Tá. Aí, ele tá procurando outro círculo da magia lá no lugar que foi. Show. É isso mesmo. Tem a rapariga que tá ali e o pau vai quebrar. Exatamente. Pronto, Beck. É exatamente isso aí. Daqui é... Ganhou, acabou, né? Não sei, porque o vídeo tem mais dez minutos. Ou então talvez o cara esteja sendo limitado aí também morrendo ou... Pra mim isso aí já... Meu irmão, só em matar o cara e comer essa galega aí pra mim já tá valendo. Então vamos ver então. Eu acho que tem mais duas missões depois dessas. Ei, no amor de Deus. Mas vamos lá. Eu tô jogando o jogo da poça. Pô, não acaba mais nenhum. Agora sou eu e você, meu moço doce. Fica difícil, né? Isso. Mas eu vou ver quantas missões tem aqui. Veja aí, Gubreda! Obrigado pelo seu... Seu sub, seja muito bem-vindo. Uma chuva lá pro Gubreda, por favor. Gubreda, obrigado, véi. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu gay. Tamo junto. Maricone, parece que não está caindo. Tem 16 capítulos no game, então tá faltando três, né? Agora sou eu e você, meu gostoso. Tá faltando três capítulos. Isso. Michael Jackson. Seja bem-vindo também. Michael Jackson. Pra nossa trupa, que não é o céu, mas a gente lhe acolhe também. Obrigado, Michael. Obrigado, Gubreda. Tamo junto, véi. Vou voltar pra live, então. Vou jantar aqui. Beleza, amigo. Obrigado. E esse não vai ficar preso de novo. Boa janta. Não vai desistir da porra do game também. Não, pra mim eu já tenho desistido faz tempo. Se não fosse você, eu estaria deixado de lado mesmo. Não faça isso não. Tá bom. Vou voltar pra Lua aí. Tchau. 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 Eu não tenho nada Então, Roberto Diga a ele que foi uma mutação genética Que aconteceu e eu fiquei assim Bonito e maravilhoso Eu não tenho mais HP não Suicida Cholendo Cara, eu vou pegar mais HP Eu vou fazer o truque da Da magia Eu vou fazer o truque da Eu vou fazer o truque da Mas os bichos não dão HP nem pelo caralho Né, velho? Cara, me dá um HP, velho? Que confusão do cacete Isso, obrigado Agora fodeu Eu não preciso matar essa bosta, não Depois eu copo ele que nem uma vadia Os bichos acabou Meu Deus, cara O mob nunca acabou É quando eu preciso que ele reviva Ele acaba Amarelo 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 Por que o sonho acabou? Respeta, porra Respeta Gameplay Olha o dinheiro Filha da puta Maravilha Eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro Ladrão Ladrãozinho Seu ladrão Vai tomar no cu, Fidelis Obrigado, viado Obrigado pelo seu donate Filha da puta Obrigado, meu lindo Gosto de você Como é que você tá, amarelo? Você tá bem? Obrigado, Kono O cara consegue Sei lá, desviar dessa merda aí, não Agora sou eu e você, meu gostoso Júlio Rios Isso Seja bem-vindo, meu gay Obrigado pelo seu subanardo A chuva larapa pro Júlio Rios Pro Júlio Rios Júlio, obrigado Seja bem-vindo, velho E pau no cu do Fidelis Obrigado, Odemarsela Nordestino Obrigado Oi Show Obrigado, Maria Show de bola Ó Na medida Obrigado, Maria Sabe por que Existe esse ditado O Ramon Na medida de barbeiro Porque barbeiro Nunca erra Ele deixa só na medida certa Tá ligado? Na medida certa Tá? O barbeiro é foda O barbeiro bom mesmo Porra Já vi o barbeiro bom errar Errar não, meu irmão No grau Rapaz Rapaz Rapaz, eu nunca tenho HP Não tenho nada Tô fudido Era pra ele ter pelo menos Uma transformação Sei lá Virar o Satanás O inferno Pega Pega a minha Rapaz Eu não lembro De usar essas merda Não, velho Calma, Peppa Fica tranquilo Vai dar tudo certo Amém 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 Tchau, tchau. Esse jogo é muito limitado, velho, é muito limitado, cara, que jogo ruim, que jogo ruim, que jogo ruim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, por que que eu faço jogo comigo, velho? Tô parecendo, tá ligado, os caras que se batem, os caras que se batem, o Pega Minho, que Pega Minho é isso? Tchau, tchau. Eu não sei o que Pega Minho é isso, não. Inazuma? É? Obrigado, Klimber. Ah, meu irmão, não sei o que é isso, não. É sério mesmo, é sério. Não serve de nada esse fogo, velho. Fogo bosta do caralho, vou até ver, vamos ver esse negócio aqui, calma aí. Hoje não, Léo. Fica tranquilo. Dessa vez foi melhor, não, joguei demais. Volta o telefone, tava melhor. Vou botar o telefone aqui, vou lá, Fala. Fala. Isso aqui? Joseph, então você chegou no lugar errado. Cara, eu não vou... Cara! Talismã for Rebirth. E eu tenho isso, velho? Tem ou não? Tem ou não? O cara pega aí, você vê. Cara, eu não vou jogar essa merda não, velho. Cara, nunca mais eu joguei, viu, Nelourinho? Pois é, eu tava defendendo com o botão errado. Tava defendendo com o botão da câmera. Ai, meu Deus do céu, velho. Olha o dinheiro, filha da puta! Maravilha. Eu gosto de moeda. Nunca jogue isso, férias. Ladrão, ladrãozinho, seu ladrão! Okami, mais tarde eu te como de novo. Fica tranquilo. Obrigado pelo seu donatinho maravilhoso. Uma chuva larápida, chuva de corações maravilhosos pro meu grande companheiro Okami. O baiano, sem vergonha, acredito que ele deve ser da família do nosso grande companheiro Tabajara, que acorda zangado. Ele acordou agora e tá zangado. Vai tomar no cu, corno, filha da puta. Obrigado, viado. Obrigado pelo seu donatinho maravilhoso. Pau no seu cu. Eita, perde-me, né? Me atropelou mesmo. Ah! Uma live, viu? Já entendi. Cara, não adianta de nada, ô Dracono. Eu não sei nem pra quem sabe esse zanama, Viana. Meu irmão, na moral, meu boneco é ruim, velho. Meu boneco é ruim, o jogo é ruim. Minha habilidade não presta e eu já não tô, já tô rogando essa porra de má vontade. Tá ligado? Zanama. Tá, vou colocar essa merda logo, vai. Pra acabar com essa confusão. Pelo amor de Deus. Ninho. Inazuma. Pô, falquei, velho. Viu aí? Voltei o telefone lá, ô Rafa. Aí melhorou 10% da sua gameplay. Ah, porra, é do mesmo, ah. Melhorou pra caralho, viu? Nice one. Nice one of the world, people. Night. Não, esse aí é o dracono. Porra, o zanama é o... Uhuuu. Caralho, Jesus. Jesus tava lá. Enquanto eu não sabia que ele existia, era melhor pra mim, velho. Olha o dinheiro, filha da puta. Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Ladrão. Ladrãozinho, seu ladrão. O que é monono? O que é monono? O espermófalo é o cara que curte esperma, não é? O que é monono? Obrigado pelo seu doente, Júnior. Obrigado pelas palavras de carinho. É, porra. Eu sei o que é monono não, velho. É isso aqui, né? A gente tá aí tentáculo. Ah, entendi. Aê, agora sim. O meu ganho com o meu do PH Vascon. É o PH Vascon, inimigo do PH Flamengon. Uma chuva larápia. Pro nosso querido PH Vascon. Obrigado, meu amigo. Gachóia, pois é. Marigueto, aquela boca. Porra, vai pra cima da mulher, fila da puta. É isso, seu corno do caralho. É sério. Vou mais não. Vou mais não. Vou mais não. Depois disso aqui... Tá bom. A gente já fez muito... Já fez demais, já, velho. Cara, já fez demais. Já fez pra caralho. Tumante gameplay, pelo amor de Deus. Tá bom, pô. 10h24 da noite. Você acha que vou ficar nessa bosta? Vou não, pô. Por favor, me ajude. Você vê o que é que tá rolando nessa merda. É, o som do jogo tá rodando aí. Gays! O último adeus da noite, né? Obrigado pela presença de vocês.